É tão bom estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio Descobri como é bom ter sempre um amigo É o rádio Pão da Vida Tocando emoções, trazendo de volta alegria Em nossos corações, a qualquer hora do dia Seja qual for a sua, nossa rádio será Sua melhor companhia Vem, vem sempre comigo, numa só sintonia Nossa rádio será sua melhor companhia Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida A Pai de Senhor, pastor, a Pai de Senhor Essa igreja linda e amada do nosso Deus Todo-Pedroso Aquele que tem nos guardado Que tem suprido, que tem nos abençoado Que tem cada dia levando ao caminho da Nova Jerusalém O caminho, a verdade e a vida Então que nessa madrugada abençoada Você possa receber a poção A poção de vitória E não tem vitória maior De quem está nos caminhos Na presença do Senhor Jesus Cristo E meu, essa pandemia Deus tem cuidado E Deus tem livrado os nossos E tudo o que acontece Tudo em todas as áreas das nossas vidas É propósito de Deus Então o caminho, a verdade e a vida É o caminho de Jesus Cristo E Ele escolheu eu e você Para compartilhar Para glorificar Para propagar A palavra do Senhor Amém? Que Deus abençoe grandemente a cada um E que você abra seu coração Nesse momento você desligue Desligue do mundo E se conecte tão somente aos céus Onde está a nossa salvação Amém? Glória a Deus Nós queremos cumprimentar Com carinho e amor a todos E convidar a todos Para fazermos uma oração agora Vamos orar a igreja Dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Nós viemos aqui pedir Deus A Tua bênção A Tua proteção Os Teus cuidados Sobre a vida dos Teus filhos e filhas Deus Sim, meu Pai Toma a direção Deus, Tu és o Deus que guarda E que protege Queremos apresentar Em oração Nesta madrugada A irmã Ana Paula A missionária Ana Paula E seu esposo Valderí Deus Cuida da saúde deles E da saúde de todos Sim, Senhor Tu és o Deus que dá livramentos É, Senhor A Tua Palavra Santa nos diz Que Tu és o Deus que peleja por nós Todos, Pai Pai, livra-nos de todo perigo De toda maldade, Pai Nos brindas Nós sabemos, Senhor Nós sabemos, meu Deus Que o Senhor pode não evitar a fornalha É, Senhor Mas o Senhor entrará nela conosco Aleluia O Senhor pode não evitar, Senhor A cova dos leões Mas o Senhor estará presente lá dentro O Senhor pode, Senhor Jesus Cristo Não evitar qualquer outro mal Mas o Senhor nos dará livramento Escape e bênção Deus, nós Te pedimos Deus, abençoa todos os Teus filhos e filhas Que estão conosco nesta campanha Enche-os da Tua maravilhosa presença, Deus E guarda-nos de todo mal Abençoa os dizimistas, ofertantes Os que têm votos Os que têm propósitos com a casa do Pai Os que amam a Tua obra e oram por ela Sim Abençoa com ricas bênçãos dos céus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém, queridos Nós queremos glorificar o nome do Senhor Agradecer a Deus pela vida de vocês Sabemos que Deus, Ele é tremendo, maravilhoso E tem estado presente em nossas vidas Em todos os momentos, né? E nós queremos falar hoje De um tema que é muito importante Para a vida do povo de Deus Nós vamos falar hoje sobre O que Deus tem para nós O tema hoje, se você quer colocar Bota assim Deus tem o melhor para nós Aleluia É um tema que vai falar exatamente Daquilo que Deus tem para nós Você veja bem que os nossos pais terrenos Nós ficamos felizes Quando sabemos que eles têm O melhor para nós Imagine com relação O melhor para nós E gosta de nos abençoar Mas Deus nos deixa escolher o que queremos Porque Ele sabe que forçar não é o melhor Quando escolhemos seguir a Deus E não ao pecado Descobrimos o melhor que Deus tem para nós Aleluia Glórias ao nome santo de Jesus Cristo Glorificado e exaltado Seja o nome do Deus Todo-Poderoso Que nos dá hoje a oportunidade De falar Do seu amor Vamos ler Aleluia Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que eu amo Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Aleluia Sabe o que é que Aqui a palavra está dizendo assim Aqueles que são chamados por Deus E obedecem o chamado de Deus Tudo o que acontecer na vida deles Mesmo que seja algo ruim Será para a glória de Deus E para que essa pessoa sinta Deus se movendo dentro dela Isso é o que está escrito na palavra Tudo coopera para o bem Dos que amam a Deus Daqueles que são chamados De acordo com o seu propósito Amém Louvado seja Deus Vamos ver aqui o que é que está escrito Em Jeremias capítulo 29 versículo 11 Pastor Porque sou eu que o conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês esperança E um futuro E um futuro Um futuro com Deus É verdade Deus está dizendo assim Sou eu que sei o que tenho para vocês É grande o que eu tenho Aleluia O Senhor é o meu pastor E nada Terei falta O Salmo 123 Está dizendo Se eu estou com Deus Eu terei a proteção do Senhor Sobre a minha vida Efésios 3 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Você nunca pede algo a Deus e Deus lhe dá exatamente aquilo Sempre dá mais Sempre dá mais E o melhor E o melhor Aleluia Aleluia Glórias ao nome de Deus Olha só Vamos ler agora Isaías 55 De 8 8 a 12 Leia amor Pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês Nem os seus caminhos são os meus caminhos Declaro o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos Assim como a chuva e a neve desce dos céus E não voltam para eles sem regarem Perdemos aqui A neve desce dos céus e não voltam para eles sem regarem Sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer Para ela produzir semente para o semeador Aleluia E pão para o que come Pão para o que come Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei Para a qual enviei Vocês Sairão em júbilo Em júbilo E serão conduzidos em paz Os momentos e Os montes e colinas E romperão Encanto diante de vocês E todas as árvores do campo Baterão palmas Aleluia Aqui a letra que às vezes é muito pequena e atrapalha um pouco a leitura Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma Olha só A bênção de Deus traz riqueza e não inclui dor nenhuma Aleluia Ou seja, quando Deus decide abençoar Ele decide abençoar E não tem na bênção dele dores para você sofrer Isaías 48, 17 Diz assim diz o Senhor, o Seu Redentor, o Santo de Israel Eu sou o Senhor, o Seu Deus Que ensina o que é melhor para você Que dirige você no caminho em que você deve ir Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens Sua paz seria como um rio Sua retidão como as ondas do mar Aleluia Aleluia Glórias a Deus, né? Nós vamos trazer mais uma palavra do Senhor Em Filipenses 4, 19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Aqui Deus está dizendo que não há nenhuma necessidade que nós temos Que Ele vai deixar Aleluia Que Ele vai deixar de suprir Isso é muito importante na vida do crente Porque você sabe que muitos crentes Eles ficam pensando Exatamente sobre Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está atento ao meu clamor? A minha disposição de fazer a obra dEle Será que isso realmente tem chegado ao trono da graça de Deus? Tem, meu irmão Tem, minha irmã Eu e a pastora Nós costumamos dizer Que não existe oração que Deus não escute Só que não é feita Só oração que você não faz Pastor, como o meu pastor Me tira só uma dúvida Eu creio É eu Quero que o pastor fale se eu estou errada ou certa Eu creio que Deus não fica em silêncio Ele não fica em silêncio Porque quem fica em silêncio somos nós Porque Deus está aqui, ó É, a Bíblia fala, né? Então ele nunca está em silêncio Então eu creio que quando nós abrimos Deus está falando É verdade Então ele não fica em silêncio em momento algum Nós que não estamos atentos a ouvir a voz do Senhor Porque às vezes tem momentos em nossas vidas Que nós queremos ouvir o que queremos, né? Então quando nós queremos ouvir o que queremos Deus fica em silêncio Porque nós não estamos ouvindo a voz dEle Que é a palavra verdadeira Né, pastor? É verdade A palavra de Deus Ela nos diz o seguinte Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Quando Deus disse isso no Salmo 119, versículo 105 Ele estava dizendo que Ele é o Deus que ilumina todos os passos e todas as direções da nossa vida Você já pensou se de repente a gente não tivesse a luz? O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz Você está nos assistindo aí Imagine, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Só para você ver uma coisa Imagine aí, nós estamos falando dentro dessa tela Está escuro agora Os amados estão vendo Agora Uma imagem preta Uma imagem preta que não tem vida Agora você imagine as nossas vidas sem Deus É dessa forma Não tem cores Não tem presença de Deus Não tem natureza Por quê? Porque Deus Ele é o Deus que tudo faz Ele é o Deus que A palavra de Deus diz que os céus e a terra Proclama a grande glória de Deus, pastora Então Deus Ele se manifesta Nas obras das suas mãos O universo Tudo que existe foi feito por Ele Como é que um Deus Um arquiteto tão maravilhoso Um engenheiro com um design lindo como esse Hoje eu vi uma cena no Facebook Que eu estava no celular Enquanto a pastora desceu para comprar uns pães na padaria Eu fiquei olhando uma cena E eu fiquei maravilhado Um beija-flor pousou no dedo de uma pessoa Aparecia só o dedo Não dava para saber se era um homem ou uma mulher E ele parou Parou suas asinhas E de repente, pastor Ele começou a bater devagarinho E foi aumentando a velocidade E de repente A gente via só a mancha das asas dele O beija-flor Ele bate as asas Milhares de vezes no minuto, pastor E a estabilidade que ele se mantém Com aquelas asinhas batendo Eu disse Deus, que coisa linda Quando ele parou Ele abriu as asas Assim, eu vi as cores das asas dele Falei, Jesus Deus é um pintor maravilhoso Pintou isso com uma maestria sem igual Aleluia Aí você veja Eu branquinho, vermelhinho A pastora moreninha Você, as cores pardas As pessoas, diversas nações Você vê todas as nações do mundo Pessoas diferentes O indiano é diferente de nós O chinês, o japonês O alemão, o holandês Deus fez tudo tão perfeito Tão maravilhoso Essas pessoas com culturas E raças diferentes Mas por que que Deus criou Essas pessoas diferentes? Porque Deus queria dizer Eu sou Deus De todas as nações Eu sou Deus Que sou adorado na terra Eu sou Deus Que posso fazer todas as coisas E pode mesmo Aleluia Louvado Senhor E é esse Deus Que quer nos abençoar É esse Deus Que tem o melhor para nós Olha aqui Provérbios 21, 30 Leia aqui amor Depois você mexe Aqui Vontade para o Aqui amor Sim Efésios Provérbios Provérbios 21, 30 Não há sabedoria alguma Nem discernimento algum Nem plano algum Que possa opor-se ao Senhor Está vendo aí Não há nada que possa Ser maior do que Deus Opor-se a Ele Oposição quer dizer Bater de frente Não há nada que possa Bater de frente Com a sabedoria de Deus Bater de frente Com os planos de Deus Para a minha vida Para a sua vida Nós temos que colocar Nós temos que colocar Deus acima de tudo Em João 15, 5 Jesus Cristo disse assim Sem mim Nada podeis fazer Você com certeza Conhece algum artista Eu conheço vários Pessoas que alcançaram O topo da fama Que tinham dinheiro na conta Que não sabia nem quanto tinha Eles não tinham nem noção Do que possuíam Mas eram infelizes Porque não tinham Deus Porque não tinha convicção Do controle de Deus Sobre as suas vidas Aleluia Meu Deus Quantas pessoas viveram assim Se a gente for citar nomes A gente pode citar o nome aqui De Elvis Presley De Michael Jackson De Whitney Houston De pessoas Pastor o senhor está citando Só nome de norte-americanos Não, mas tem muito mais A gente pode citar O nome de Aldo Morro Banqueiro italiano Enforcado em Veneza Se enforcou numa ponte Até disseram que enforcaram ele Mas ninguém sabe Se enforcaram Ou se ele se enforcou A verdade é que ele era um homem Muito rico E terminou morto E outros homens E outras mulheres Que não conseguiram felicidade Por quê? Porque não tinham Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que o homem sem Deus É sem fome e vazio E é uma verdade Então nós temos que colocar Esse Deus maravilhoso E amados E queridos irmãos Diante de nós Tem que estar Deus Na nossa frente Por que que o povo de Israel Foi um povo que marchou no deserto E não morreram de fome Morreram no deserto Aqueles que não tinham Deus Aqueles que no deserto Queriam construir imagens de escultura Queriam caminhar fora da presença do Senhor Mas os que caminhavam com Deus De acordo com os planos de Deus Chegaram à terra prometida Morreram idosos e felizes Como Josué Caleb Davi Homens que tinham realmente compromisso com Deus Mulheres que tinham compromisso com Deus Pastor, o que é ter compromisso com Deus? É fazer o que agrada a Ele Mas pastor É tão difícil Na verdade não é difícil Não é difícil ser bom Difícil é ser ruim A única coisa Que eu percebo Na vida do crente É que o crente De uma certa forma Ele tem uma vida solitária Ele só se sente bem Quando está com outros crentes Por que? Porque a palavra de Deus Diz que ele deve Evitar a roda dos escarnecedores Então por esse fato O crente não pode sentar numa mesa De uma jogatina de baralho Ao redor de uma mesa de sinuca Não pode estar tomando cerveja Cachaça Fumando Bebendo Dançando Não pode estar praticando adultério A vida dele é santificada Ele foi separado Com certeza Você já separou Alguma coisa em sua vida Com certeza Você não separa um vestido Mulher Você diz assim Olha esse vestido aqui Eu vou vestir No dia do casamento De fulano Está separado Pode aparecer o que aparecesse Eu não veste ele antes Está separado Deus Ele nos separou Para servirmos a ele Ele nos separou Para sermos santos Diante dele Essa é a grande verdade Queridos e amados Então nós não podemos Nos misturar com o mundo Por que pastor? Porque a palavra de Deus Diz que quem é amigo do mundo É inimigo de Deus O que é ser amigo do mundo? É amar aquilo que o mundo oferece Para as pessoas que estão no mundo Qualquer coisa se torna normal Quando na verdade não é normal Não é normal Uma pessoa levar uma vida De Uma vida dedicada Às drogas À bebida alcoólica Ao adultério À prostituição À mentira Ao engano Isso não é normal E para Deus É abominável Quando nós falamos Abominável aos olhos de Deus Estamos dizendo Deus repudia Deus não aceita O Senhor disse Ser de santos Como santo eu sou É palavra de Deus O apóstolo Paulo disse Seja imitadores de Jesus Cristo Como imitadores de Jesus Cristo sou Lê aqui amor Efésios capítulo 1 Versículo 3 a 6 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu Nele antes da criação do mundo Para sermos santos E repreensivos em sua presença Aleluia Em amor Ele nos predestinou Ele nos predestinou Para sermos adotados Como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito Da sua vontade Para o louvor Da sua gloriosa graça A qual nos deu gratuitamente No amado dele que Jesus Aleluia Deus nos deu Jesus Cristo Gratuitamente Ele deu o melhor Que ele tinha E as vezes Nós não queremos dar o melhor Que nós temos para Deus E em contrapartida a isso Nós não temos de Deus As bênçãos que ele tem para dar Aqueles que são fiéis Verdade Os fiéis a Deus Recebem de Deus A fidelidade de Deus As bênçãos de Deus Me diga uma coisa A Bíblia diz Que Deus é justo juiz Você acha que Deus Ia dar a mesma coisa Que dar um filho dele Dedicado a obra dele Ele ia dar uma pessoa Que está bebendo Farreando Curtindo Aí você pode dizer assim Pastor Chico Chagas Eu conheço muitas pessoas Que bebem Que fumam Que aprontam Que adulteram E que são mais ricos Calma Não estou falando de riqueza não A riqueza Que nós temos que ter É a nossa salvação No capítulo 70 No livro de Salmo 73 Porque o livro de Salmo É um livro Então 73 é o capítulo Então no Salmo 73 Azaf Ele questiona A riqueza Dos ímpios E qual foi a resposta De Deus para ele Deus disse a ele Entra na minha casa agora Na igreja Quando ele entrou no templo Aí ele começou A sentir a glória de Deus Começou a chorar E Deus disse Isso que você está sentindo A minha presença O ímpio Não sente E nem vai Para o lugar Para onde você vai Aleluia O ímpio Não vai Para o céu O ímpio Não vai Para as mansões celestiais O ímpio Não terá oportunidade De conviver Com Jesus Cristo E contemplar Sua face adorada Era isso que Deus Estava dizendo Para ele E ele disse Senhor me perdoe E ele no começo Ele diz Meus pés quase Resvalaram Quase escorregou Porque ele tinha inveja Daquele que possuía as coisas Mateus 6 33 Diz Buscai o reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas Vui serão acrescentadas É isso que nós temos que fazer Aleluia Essa é a palavra de hoje Vamos orar pelo azeite Orar pelos irmãos Vamos agora Colocar na presença de Deus Este azeite Irmãos Você que está com azeite Levante seu azeite Coloque na sua mão E vamos dizer Deus No nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui Agradecendo Por tantos milagres Tantas maravilhas Tantas bênçãos Gloriosas Meu Pai Louvamos o teu nome E agradecemos Deus Porque sabemos Pai que tu és misericordioso Tens operado maravilha Através desse azeite Que o Senhor tem ungido Jesus Nós pedimos Unge agora o azeite Pai Unge com teu poder De curar Deus Unge com teu poder Senhor de libertar Unge com teu poder De proteger Guardando as famílias Pai As empresas Os bens da família E da empresa Jesus Nós viemos te pedir Abençoa todas as famílias Que estão conosco Abençoa Deus querido Pai amado Aqueles que estão aqui Louvando Glorificando Exaltando O teu nome Deus Porque tu és grande Grande Pai Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Abençoa Senhor Todas as famílias Abençoa minha família Minha esposa Senhor Abençoa os meus filhos Senhor Noras e genros Deus abençoe meus netos Mis netos Deus abençoe toda a família De quem está nos assistindo E de quem vai nos assistir Posteriormente Pai Porque grande Maravilhoso Eterno e poderoso É o teu santo nome E nós glorificamos O teu nome E agradecemos Por tudo Senhor Pelos dizimistas Pelos ofertantes Pelos teus filhos Que tem ajudado Esta obra Obrigado Senhor Louvado seja Teu santo sagrado E poderosíssimo nome Amém Amém Meus amados Se vocês Não viram a gente Responder Os comentários É porque Esta oração de hoje Está sendo gravada A gente volta Amanhã normal Ao vivo E quando for gravada A gente vai avisar Vocês que são gravados Porque nós não queremos Jamais Enganar a ninguém Nós somos transparentes Sinceros diante de Deus E do povo dele Mas compartilhe a palavra Do Senhor Compartilhe queridos Tá bom Deus abençoe Fique na paz Jesus te cubra De bênção E de graça Que a graça De Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo E as maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre a tua vida A minha vida A vida da minha esposa Da minha família Da sua família Hoje e sempre Amém Amém Vamos fazer o coraçãozinho amor Cheio Nosso coraçãozinho assim amor Para ficar de frente Uma tela Nosso coraçãozinho Para aí pastor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Deus abençoe vocês Poderosamente Bom final de semana Que Deus abençoe a todos Amém E logo mais Não esqueçam Logo mais a noite né Culto da família Hoje tem culto da família Vamos glorificar Exaltar o nome do Senhor Às 19h30 Às 7h30 Nós queremos contar com você Ao vivo Direto aqui dos estúdios da rádio Fique na paz Fique na paz Jesus abençoe vocês Amém É tempo de amar Espírito Santo Fique na paz Fique na paz Fique na paz Fique na paz